Levantar no meio da noite para ir ao banheiro pode se tornar algo muito desagradável e até perigoso. Foi no banheiro, eu levantei de madrugada e eu, acho que não sei se eu senti a tonteira, e quando eu vi eu já estava fora do vaso lá perto do banheiro, do chuveiro. Hoje, Sueli vive cheia de insegurança dentro da própria casa. Fiquei com muito medo de descer a escada, fiquei com medo de pegar ônibus, porque dentro do ônibus também eu caí, entendeu? É assim, eu passei ali, tem o portão pra fora, eu também passei, não saí, entendeu? E todo lugar que eu vou aqui dentro da minha casa, quando eu vou lavar, é tudo segurando, com medo de cair outra vez. Prevenir as quedas dos idosos é muito importante e requer uma série de cuidados. Porque muitos acidentes acontecem à noite, ao levantar para ir ao banheiro, então a iluminação é muito importante nos corredores. Outro, o cuidado com as escadas, ter corrimãos, a faixa antiderrapante, para não haver escorregões. No banheiro, que é outro ponto muito importante dos acidentes, ter sempre também evitar tapetes soltos, colocar as barras para dar firmeza e segurança, tanto no box durante o banho, como também no vaso sanitário, para levantar, que são os momentos cruciais para o idoso. A falta de atenção fez com que Dona Helena caísse. E ainda hoje, o desconforto nos movimentos é presente. Escorreguei o calor de malha e caí, com a mão para trás. E aí quebrou a mão. Estou tomando cálcio, os ossos, comete-receitor, sal. E está sendo muito bom. Está fazendo fisioterapia. Fisioterapia. E é todo dia que tem que ir. A menina me leva todo dia. E a senhora não gosta muito, não? Ah, eu não gosto, não. Acho ruim demais. Porque dói demais. Por causa da queda, ela teve que parar por um tempo de fazer coisas que ela gostava bastante. Eu gostava muito de pescar, né? Mas eu fiquei impossibilitada há muito tempo. Agora que eu estou começando a pescar de novo. Para evitar que o mesmo que aconteceu com Sueli e Dona Helena ocorra com você, algumas dicas podem fazer a diferença. Preste atenção nas medidas de segurança e fique atento a estas dicas. Alimitação saudável e balanceada. Pisos antiderrapantes e tapetes fixos no chão. Barras de apoio no banheiro, tanto no vaso sanitário como no box. Degraus devem ser substituídos por rampas de inclinação leve. Quando existir escadas, deve haver um corrimão. Evitar encerar o chão. À noite, deixe sempre uma iluminação leve no corredor que leva ao banheiro. Depois que o pior aconteceu, o jeito é procurar ajuda para se recuperar mais rápido. Hoje há uma grande variedade de produtos que podem dar mais segurança ao idoso. Temos aqui algumas barras que são facilmente adaptáveis nos banheiros para ajudar na maior segurança, sentar no vaso, no banho. Este para box, para ajudar na hora do banho, não escorregar. Ajudar a dar uma firmeza. Além das barras, nós temos alguns outros acessórios, como este aqui, que é facilmente adaptável no próprio vaso sanitário, fixando onde fica a tampa do vaso. Não precisa quebrar a parede nem o chão. Este suporte é muito importante porque ele ajuda a dar uma fixação ao levantar do vaso. São os momentos que as quedas acontecem. Então ele dá essa firmeza. Temos outro acessório também de vaso. Este é um modelo um pouco diferente. Ele é adaptado ao vaso. Ele ajuda também aumentando aqui, elevando o assento. Às vezes o vaso é um pouco baixo. Isso facilita para a pessoa não ter que dobrar tanto. Ele também é facilmente adaptado. Não tem que quebrar nada, mudar nada na estrutura do banheiro. Aqui é regulado a altura do apoio de mão.